Por exemplo, tem pessoas que não conseguem prosperar na vida, são pessoas capacitadas, têm um conhecimento técnico sobrenatural, mas não conseguem, tudo que põe a mão dá errado, vai para a igreja, a igreja, o pastor ora, põe a mão, expulsa o capeta, faz campanha, porta aberta, não sei o que, ah, você não é dizimisto, o cara passa a ser dizimisto, não vai, tem que ofertar, não vai, faz campanha, não dá jeito, e não sabe o que é. Sabe o que é? Ferida na alma, vou te contar, está bloqueando, tem um mandamento, primeiro mandamento com promessa, qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias vão bem, seja próspero e dê muito certo, se você não cumpre esse mandamento, você não vai prosperar, não tem jeito. A falta de honra para os pais. É, e aí é onde, ah. Então, aí encontra muita gente que... Pois é, então para o meu pai foi a mesma coisa, foi o meu sentimento, fala assim, você não me deve nada, acabou, está tudo bem. E eu falei, você não me deve nada, mas eu quero te agradecer de algo que você fez. Aí ele tomou um choque, ele falou o quê? Você me deu a coisa mais importante que eu tenho. Ele, o quê? Eu falei, a minha vida. Quando eu agradeci ele, ele começou a chorar na linha lá. E aí sabe o que ele falou para mim?